Negociantes Ambulante e Terminal Tacitolo continuam a fãs a sã e a lorão, onde sustenta Moris. Construção Terminal Tacitolo, Tô Oresne, se dá o que finaliza, onde muda negociante Sira. Negociante Ambulante Armindo Soares Martins Lamenta Tebes, tamba além de faã e a loromana senhalarã, lá e a fatim nebe próprio, onde tal produto Sira. A condição Terminal Tacitolo nebe, Clot, halo, movimentação, transporte público no privado, sempre famoso engrafamento, onde for risco banegociante, no compradores. Armindo Soares Martins Mós, sintetristi, tamba menos compradores, liga o condições nebe Sira enfrenta. Negociante Ambulante Armindo Soares Martins Lamenta Tebes, Vendedores Sira, la usa o de faãs limã, tamba bem la iha. Amaro Ornai, holandino paiseco vai erteteli.